E aí, meu saqueiro? E aí, Rodrigão? Tá batendo nos caras aí ou não? Cheguei pra voltar na caixeta, né? Ganhei um dinheirinho dos caras aí, né? O pessoal tava com saudade e eu tinha que voltar. E aí, Maguinho? E aí, Maguinho? Como é que você faz? E esse modão aí? A música é boa, mano. O jogo é ruim. O jogo aqui tá ruim? O jogo aqui tá ruim. Tá tudo rodado, hein? A carteira... Ele tá perdendo pontos, perdendo dinheiro. Calma, mano. Calma, mano. Joga mal demais. Música Beleza. Vou deixar aqui guardar na cadeira. Obrigado. Hoje ele tá feio. Quando tá feio, esquece. O jogo do ônibus. Você tem o ônibus? Música Tá? Que a gente pediu muito semana passada. Termine a jogada. Hoje é o jogo mais importante nosso. Vai ser lá a nossa classificação. Te bate todas as rodadas. Classificação. Hoje vamos classificar. Júlio, ficou com vontade de chutar de esquerda, de pico e de cabeça. Hoje. A bola vai cair. Hoje. É hoje, velho. É hoje, velho. É hoje, velho. Vamos lá. É hoje, cara. Boa vitória a todos. É hoje, velho. Que vitória hoje? Hoje é dia. Como o Luzi falou, o Luzi fazia história. Quando a gente fazia história, o Luzi fazia e a gente fazia história. E hoje, o Luzi, a gente fica um. E hoje, o Luzi. Não tô com o resultado. Não sou a vitória. Vambora. Vambora. Boa tarde. 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 outra opção, não tem outra opção. É vitória, vitória ou vitória. Chegar lá dentro, entregar tudo e ser o melhor encanto. Hoje eu preciso que 11 sejam o melhor encanto. E os que vão entrar, os 5 que vão entrar, que sejam também os melhores encanto. Hoje, eu nem gosto muito de falar essas coisas, mas tem coisa que é foda, que mexe pra gente. Todos, alguns que estão comigo, que sabem que eu tenho uma avó de 89 anos, eu liguei pra ela, tá lá em valorizamos o aniversário da irmã de 70. Não tomei o remédio, tá foda o negócio pra doida. Mas fica tranquilo, que hoje o Mirandinha faz o gol. Você não sabe, né? Mas tem uma avó de 89 anos, que é foda do seu futebol. E você não vai decepcionar minha avó hoje, e nem eu quero decepcionar minha avó. Porque todas as vezes que ela me pede alguma coisa, eu tento suprir o que ela precisa. Então assim, rapaziada, eu fiquei pensando, estava pensativo pra caralho em jogo, pensando, porra, o que eu vou falar pros caras, o que eu vou fazer, como que nós vamos agir. Só que não vinha outra coisa a não ser a fala da minha avó. Nós vamos ganhar e pulou o Mirandinha. Vai bater na bola. E aí Vá, Jumilho! Vamos lá! Vá! Vá! Vá, vá, vá! Língu, pelo cara de aplicação! Vá, vá! Bora, bora! Começa hoje pra lá, rapaziada! Começa hoje! Estamos aqui, fizemos por longe, está aqui com o chefe de classificar hoje! Uma roda na antecedência! Faz o que tu quiser, Sérgio, na frente, irmão! Júlio, faz o que quiser! Não vai tomar gol! Eu vou dar carinho! Eu vou dar carinho! Foda-se, meu irmão! Foda-se! Eu quero que vocês façam o que vocês quiserem! O que vocês tiverem a vontade de fazer, vocês façam! Lá atrás, a gente vai segurar a porra do jogo! A gente vai tomar gol que ela vai tomar! Cada vez que ele vai fazer, nós tomamos aqui atrás! Viu, meu irmão? Vambora! Que Deus vai ser cada um de vocês, meu irmão! Se tiver que estar começando a trava, a gente vai dar! Se afundar o goleiro, machucar a porra, a gente vai fazer! É hoje, velho! Hoje, hoje, a gente sabe que fica assim, cara! Bora, 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 bora! Para a nossa distância, sem ficar sem o nosso nome! Venha a nossa fazer! Agora é o nosso aporte, amém! Boa, bora, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora! Boa, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora! Bora lá, bora lá! Boa, bora, bora! Boa, 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 bora! Aqui fica com ela. Aí o Iago Santana. Dá um chutão pra frente, aqui atrás, recuou de cabeça, recuou errado. Ganhou o Mirandinha, ganhou do goleiro solo, vai pintando o gol! E a bola vai sobre o gol e perde! Teve a chance ali o Mirandinha. E ae, MIRANDAAA! E ae! E ae, moleque? Bora, vamos, parabéns! E ae, moleque? Eu avisei ainda que quer sair o gol hoje. Bora, vamos, parabéns, vamos E aí, Denoli? Quando ele tá feio, esquece, o homem faz gol quando ele tá feio, olha lá Vamos, vamos Vamos, vamos É o primeiro de muitos, hein, aqui é Maringá, porra, vamos Boa, golaço, sai de Deus, é Golaço, golaço, porra Falei com essa rir, irmão, parabéns, Deus abençoe Segue assim, irmão É largo mesmo, hein, já Largo não, porra, é muito trabalho, cara É muita dedicação todo dia, porra Vem uma semana querendo, porra, já Desde a chegada, graças a Deus, desiluminou aí Esse gol dedico pra minha mãe, velho Que tá muito feliz lá no céu comigo E pelo que eu tô fazendo aqui na terra É, vamos Vem uma semana que eu tô fazendo aqui na terra Fizemos um grande jogo, graças a Deus tivemos a oportunidade de fazer os gols, e ali atrás A gente segurou, agora o Maringá, casa cheia lá, vamos buscar o segundo lugar, não sei como que tá ainda, mas vamos buscar Sabia que seria um jogo difícil, mas quando a gente sabe que o Maringá é dessa forma, não tem pra ninguém Então graças a Deus deu certo, agora é comemorar e trabalhar pro jogo do sábado É isso, parabéns Tava com saudade de ganhar hein, porra, com a agonia da porra, só vendendo Que saudade que eu tava de jogar do seu lado, meu cachorro Vitorinha boa, vambora, vambora E aí Marco? E aí mano, reestreia porra, vitória classificado Reestreia, vitória classificado, feliz ainda, pegando um pouquinho de ritmo de jogo Esquece hein, lateral, direita e esquerda tá preenchida hein Esquece, vambora, feliz demais Vamos, vamos E eu amo essa parada irmão, é Maringá, pra cima, vamos em busca dessa classificação e dessa subida É muito importante, boa Cris Saudade de jogar do seu lado viu, vambora Obrigadão, vambora Classificado porra, vambora Classificado caralho É, é aquele negócio lá, a gente precisava de uma vitória fora de casa pra conseguir outra, pra conseguir outra É, tá todo mundo de parabéns pela entrega, sabemos que é muito difícil de jogar contra Ferro Velho aqui Um time que tem um alto investimento, um time que era um dos mais cotados pra subir Hoje nós conseguimos fazer, entre aspas, o crime aqui Todo está de parabéns, acho que não temos mais um jogo em casa pra consolidar de vez essa classificação E eu venho pedir a vocês, docedor Maringaense, que esteja lá sábado com nós às 18h, lotar o Willi Davis Fazer uma festa, aquela festa bonita, pra que assim nós consagre aquela classificação que a gente tanto precisa Deixa eu te falar, segundo tempo hoje, diferente, pressão dos caras que você fez, cara da defesa, hein velho Salvou o time porra Cara, eu fico feliz em ter contribuído, mas isso é um trabalho em conjunto em todos Eu acho que se não tivesse o Julio doido lá correndo pra todo mundo também, vem em sequência aqui, né Então acho que todos estão de parabéns, fico feliz em ter podido dar a minha contribuição e o que é importante é essa vitória Boa, parabéns, bora Boa, parabéns, bora Boa, boa 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 Boa